Não, não me amadori Não me desespere Porque eu posso ficar sem vocês Não, não, não me amadori Não, não me desespere Porque eu posso ficar sem vocês Eu não posso ficar Ficar sem vocês Eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem, pro sorrir a cor Relaxar, pro calor Deixa a criança me apaixonar Sim, eu sou e sou e eu Ficar sem te ver Deixa a criança me apaixonar Sim, qual o Quioioio? Eu sou mais da lada de Eu sou você da madame 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 Não, não me abandone Não é que eu me espere Eu não posso ficar sem você Não, não, não Não me abandone Eu não me espere Eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem viver Sim Eu subir na cola Relaxar o calor E você querendo me apaixonar Sim O teu sorriso é minha E você querendo me apaixonar 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 Eu não vai od Richard E você querendo me apaixonar Eu não sei que eu Eu não sei que eu Eu não sei o seu que tahu Eu não sei Você querendo me apaixonar Você querendo me apaixonar Eu não ciSabemos Que fica eu não sei o que já Euしくa Eu nunca Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal